Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Vem e entra gostoso Vem, ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ae Que boca gostosa eu quero Pijora, pijora Pijora, mão pra cima Cadê essa palminha? Tchau, tchau, tchau E joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa pombinha? Por favor, joga, e joga, e joga a mão pra cima, cadê essa pombinha?